Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama A solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas e paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se você perde o sono É que ainda me ama Você deita Mas o sono te levanta Faz tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se você perde o sono É que ainda me ama Valeu galera Obrigado